Não falar de energia solar nos momentos em que vivemos é uma coisa, é um contra-sense, é um nonsense. Nós estamos na Intersolar para falar do que é considerado uma das maiores empresas desse país, nesse segmento. Essa empresa que de 2013 para cá teve um crescimento exponencial e se notabilizou e se transforma hoje na nossa multinacional brasileira, a Sciences, aqui com o Leonardo Diniz, diretor comercial. Que trajetória, que sucesso. Começaram com uma distribuidora e hoje é um colosso de empresa. Na verdade, começou como um sonho do Leonardo Curione, nosso CEO, e o Jackson Chirolo, que é o nosso diretor comercial do todo. E começou como um sonho. O mercado não existia regulamentação. Logo quando houve a regulamentação de 2013, a empresa se instalou no Brasil. 12 vieram para cá e 13 estava instituída a empresa. Começou como um sonho e se tornou uma realidade, por enquanto. Então, assim, é o que eu digo. Muito trabalho, é um crescimento exponencial até assustador, não só da Assist, mas como mercado como um todo. Mas nós começamos lá atrás com uma pequena distribuidora de equipamentos de energia solar, sem saber se isso aí iria vingar ainda, se era um mercado que fosse crescer tanto. A gente acreditou, eles apostaram nisso. Eu estou no grupo há pouco mais de três anos, também comprei essa ideia do sonho deles, mas a gente começou como uma distribuidora, uma pequena distribuidora. E hoje a gente é uma provedora de soluções em energia. A gente nem foca mais só em GD, a gente está ampliando um pouco o leque. Então, a gente é uma provedora de soluções de nossos parceiros e clientes e do mercado como um todo. Ô Leonardo, agora o que é impressionante é o seguinte, nós estávamos falando de um faturamento de 5 milhões, né? Nós estamos falando hoje de um faturamento de 1 bilhão por ano, mais de 1 bilhão. Sim, a gente pretende faturar aí mais de 1,5 bilhão esse ano, né? A gente realmente tinha um faturamento de 5 milhões, já teve um faturamento de 5 milhões ano, passamos aí a ter depois um faturamento de 5 milhões mês e hoje a gente fatura em torno de mais de 130 milhões, mais de 140 milhões mês, né? E é uma coisa impressionante, esta multiplicidade de ações que você tem hoje aqui no México em vários pontos. A gente estartou esse ano o plano de expansão mundial, no qual a CISES passa a ser uma multinacional brasileira, puramente brasileira. Ela tem origem italiana, mas é uma empresa puramente brasileira. A gente estartou esse ano a Operação México e já estamos com a Operação Ásia, né? E agora a gente parte para a Europa também para fazer a abertura dos mercados de Portugal e da Itália, de novo, só que daqui para lá, né? Sendo uma empresa multinacional brasileira. Isso é que é legal, né? A nossa multinacional brasileira. Como eu falo de alguns parceiros nossos, a gente tem muito orgulho de ter uma empresa brasileira numa energia, num movimento em favor da vida. Nós estamos falando de energia limpa, renovável, espetacular. Sim, vale ressaltar também o crescimento do mercado nacional. É importante dizer que, apesar disso tudo que a gente vê nessa feira, o mercado ainda está engatinhando. A gente deve ter aí algo perto de, se eu não estiver errado, 40 mil, 45 mil instalações, no qual isso aí deveria ter talvez uns 3, 4 bairros de São Paulo só. Então, é um mercado muito novo, mas que já movimenta milhões ou, se sabe, bilhões daqui a um tempo, mas gerando emprego em prol de uma energia sustentável, uma coisa limpa, que não polui, né? E que incentiva as outras pessoas também a fazer o correto. A gente fica muito feliz de poder falar de vocês e apoia totalmente todos os movimentos que vocês vêm fazendo em favor da vida, não é? E estaremos sempre à disposição. Esperamos poder continuar juntos por um bom tempo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa Feiras e Negócios. Eu acredito que esse é só o começo. É o começo. E o céu é o limite. E aí, vamos lá. Muita luz. A gente continua. Até já. E aí, vamos lá.